Buscando dar continuidade ao questionamento sobre as novas formas de ser e estar no mundo na contemporaneidade, eu retomo aqui um pouco do raciocínio do vídeo anterior que tentou mostrar como, na atual sociedade capitalista, a própria reprodução do capital ocorre através da produção de subjetividades, subjetividades consumidoras que, mais do que a forma dinheiro, constituem o elemento essencial para a reprodução do modo capitalista. Sendo assim, a subjetividade, uma mercadoria em nossas sociedades, cuja criação e reprodução se dá por formas de poder, ou melhor, relações entre poder, saber. A gente pode questionar que território é esse para a produção de um sujeito, território esse constantemente invadido, um território que falta a si mesmo, um território fechado e ao mesmo tempo frustrado, preenchido por uma vontade, por um desejo externo. Muitas vezes o desejo por algo a ser adquirido ou por um modo de vida a ser vivido e nunca um terreno para livre experimentação, para livre criação com base no acontecimento, mas sempre algo relacionado a um dever ser, dever comportar-se, uma imposição do fora. Pois bem, opor-se a este posicionamento significa, por um lado, assumir que, mais do que a produção são de identidades e subjetividades atreladas a ela, o que vai nos libertar é a gente retomar a noção de singularidades, tão bem colocada por Deleuze. Para Deleuze, nós somos compostos de várias linhas, linhas duras, linhas flexíveis, linhas de fuga. E é preciso retomar, então, a ideia de singularidade como uma linha de acontecimento da nossa diferença e aquilo que é capaz de criar uma realidade. A partir do momento em que estamos abertos ao acontecimento, a partir do momento em que estamos vivendo no devir. Ou melhor, em outras palavras, repensar e reconceituar a subjetividade não partindo da noção de algo interno, interior, que diz respeito a uma pessoa, mas colocar a ideia de subjetividade como uma produção, uma produção coletiva, uma produção baseada no encontro, no diálogo com o outro, no acontecimento, no colocar-se em acontecimento e no colocar-se em relação. O que significa abrir um campo para a experimentação dos sujeitos? Sem restringir ações, pensamentos, práticas a lugares já demarcados. Nesse sentido, Deleuze e Guattari, eles vão afirmar que a ideia de subjetividade, ela não pode ser lida ligada a uma essência, a uma identidade imutável, imutáveis. Elas são sempre da ordem da produção, da produção de singularidades. É possível, então, enxergar a noção de singularidade como muito mais rica para esses autores tentarem definir o que somos nós enquanto seres. A ideia de sujeito, então, é fictícia. O que importa é a ideia de singularidade, que é anterior à ideia de uma forma, de uma formatação prévia. E essa singularidade, ela é atravessada por uma série de linhas. linhas, linhas duras, que têm a tendência em fixar-se, estabilizar-se, em causar ancoragens. Linhas flexíveis, que nos colocam em contato com o devir, mas também podem servir como linhas para endurecimento. Somos, então, zonas de multiplicidades, de linhas, de fluxos, de acontecimentos, compostos por uma série de linhas que muitas vezes geram linhas de fuga, que são as próprias linhas em formato de devires ativos, em variações contínuas da nossa potência. Trata-se assim de afirmar e colocar em jogo esses movimentos que nos compõem, esses movimentos que nos atravessam, essa circulação de afetos nos nossos corpos. Por isso, Deleuze e Guattari vão pegar a figura do nômade como expressão mais clara desse processo. Nômade porque sempre há deslocamento, movimento e não rigidez. Forças em variação, o centro sempre deslocado. Então, toda a crítica que se coloca à ideia de criação do sujeito esbarra justamente nessa questão da imutabilidade, da noção de que existe uma essência e que é imutável. Sendo que, na verdade, estamos em contínua variação, pois estar no fluxo do acontecimento é estar cada momento diante de coisas novas que nos sucedem. E, a partir daí, é impossível fixação à imutabilidade. Esse contínuo entrar-se em experimentação, então, para Deleuze, a chave mestre para a gente escapar desses modos de subjetivação que tanto nos aprisionam na atualidade. Uma vez que a gente, a partir daí, consegue conquistar essas linhas de fuga e estar ao lado da força concreta do desejo. Se você está sempre em variação, se você está móvel, você não é mais o mesmo. E, não sendo mais o mesmo, você não consegue ser capturável. Você não está preso a uma forma, mas você está na linha do acontecimento. Sempre no meio e nunca em uma das pontas. Sempre em variação. Trata-se, então, de uma proposta estética, ética e, ao mesmo tempo, política. Trata-se de abrir frestas para que o heterogêneo se coloque como presente, para que a vida se expanda por uma pluralidade advinda da capacidade de imaginação, de desejo e de criação de tudo aquilo que aumente a própria potência, a própria vontade de continuar existindo em variação. Que aumente a capacidade de pensar, sentir, agir, potencializando o modo de existir. Num contexto de identidades prontas para serem consumidas. É impossível haver uma subjetividade no capitalismo sem a produção de uma miséria existencial. Sem a quebra do nosso real desejo. Um desejo colonizado, então, é o que estaria em jogo. Visando preencher, justamente, esse vazio de uma subjetividade fraca. Justamente pelo enfraquecimento causado por essa separação dessas linhas de força enquanto potência. Esse regime de sujeitos faz com que as formas sejam prioritárias ao acontecimento em relação às maneiras inventadas de viver. Sempre há um modelo a ser seguido e as realizações do desejo, as potências, elas acabam subjugadas, diminuídas. Seriam, então, modos de subjetivação fracos, separados do que eles realmente podem. A vida presa a essas linhas duras, essas linhas rígidas, é aquela vida que não abre mão das formas, dos padrões, das figuras, dos controles. A gente não abre mais mão dos controles porque a gente não confia no acontecimento. Então, desses paradigmas de identidade, de papéis, de figuras, de semelhanças, de reconhecimento, de todas essas questões que envolvem um objetivo e um modelo, a gente acaba indo para o lado da autoridade, para o lado do reconhecimento, para certezas falsas de um possível controle da vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode até chegar no poder, mas a gente se afasta da ideia de potência. E o que é a potência? A potência está totalmente descolada do poder. A potência é a capacidade de inventar, de autocriação, de cocriação ao tempo todo. Ela é algo autônomo, algo que não depende de modelos e identidades. Ela é a capacidade de acontecer e gerar diferenças, de se modificar, de gerar multiplicidades, diferenciações. Já o poder, ele precisa fraudar, ele tem que recorrer a modelos, precisa submeter as diferenças através de padrões. E aí ele unifica as multiplicidades, como ocorre em nossa sociedade. Somos seres, então, cada vez mais violentados por essa questão. Só que o único desejo realmente pleno, ele começa no acontecimento. E se a gente se afasta disso, a tendência é buscar o desejo naquilo que nos falta. E aí nunca vai ser um desejo plenamente satisfeito. Ele sempre vai pular de um lugar para o outro. Agora, se o desejo é mantido e pleno no acontecimento, ele é capaz de gerar realidade. Gerar uma nova singularização e gerar um novo eu. Haveria, então, espaço para resistência diante de tal contexto? Certamente que sim. A ideia de Deleuze e Guattari, o que eles pressupõem, é que a gente comece a inventar, a criar um lugar. Esse espaço não está dado, tem que ser inventado. E a melhor forma de resistência é a nossa criação. Em outras palavras, abrir portas para essas forças que nos atravessam. Não sufocar o nosso dever. Não sufocar a nossa potência. Mais do que ocupar um papel que nos tenha sido designado, criar novos papéis, criar novas forças. e estar mais abertos a nossa potência, a nossa capacidade de cultivar, a potência de criar, de estar em variação, de estar em acontecimento. Trata-se assim não de reformar a vida, melhorar as condições das nossas vidas, no sentido de estar em função de um modelo a ser seguido. A existência, nossas formas de vida, elas não devem ser algo. Elas são simplesmente como são. E é nesse sentido que elas têm que ser compreendidas. Essa é uma verdadeira ética da existência. Essa é uma verdadeira ética da existência.